Nesse vídeo irei falar sobre as habilidades do Taka e como funcionam, overdrives das habilidades, builds recomendadas, como gankar, melhores composições, heróis que o Taka tem vantagem e cuidados necessários. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglory. Escreto Venglorioso, dá like antes do vídeo carregar. Se esse vídeo chegar a 800 joinhas, irei fazer um vídeo mostrando como neutralizar o Taka. E se chegar a 1000 joinhas, irei fazer outro vídeo mostrando como jogar com outro herói. Escolha o herói do próximo vídeo na votação que está aparecendo no card nesse momento. Se for novo no canal, clique no botão inscrever-se e ative as notificações e o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Vamos começar pelas habilidades. Bônus heróico, House Kamuha. A cada 5 segundos, o Taka possui um dano adicional de 40 mais 25% de taxa de arma, seguido de impulso de velocidade. Esse dano é chamado de Mortal Strike. Cada vez que o Taka usa o Mortal Strike, diminui 0.9 segundos para a utilização do próximo. Ou seja, aplicou o Mortal Strike, o próximo vem em 4.1 segundos. E assim por diante. Máximo de 5 pilhas. Você pode observar isso no canto esquerdo inferior da sua tela. Como utilizar? É interessante que sempre consiga esses stacks nos minions da jungle, pois eles vão te fornecer o número total de pilhas. E assim que iniciar um confronto, você estará pilhado e com bônus de velocidade. Muito bom para fugas, quando o cooldown das suas botas estiver carregando. Basta dar um hit em algum minion que já é aplicado a velocidade. Inclusive dá para andar rápido pelo mapa inteiro sem utilizar a bota. Habilidade A Kaiten Com essa habilidade, o Taka pula sobre o alvo, passando a faca enquanto desce. E aplica dano bônus de cristal. Bom, no começo do jogo, essa habilidade é fundamental para causar dano e ser esquivado das habilidades dos adversários. Entretanto, o Kaiten consua as pilhas de que no máximo são mais eficazes no início do jogo. Por isso, é sempre bom fazer um blazing de primeiro item. Vai te conceder uma vantagem, já que o ataque básico do Taka é bem forte e tem bônus da sua passiva. No Liat Game, essa habilidade já não causa praticamente nenhum dano. Apenas ajuda a empilhar o Broken ou Black Point. É melhor utilizar essa habilidade para escape. O Kaiten desvia de toda e qualquer habilidade. Stun, Ultimate, tiro da torre, etc. Habilidade B Kaku Essa habilidade deixa o Taka no modo furtivo e concede cura de bônus de cristal e pilhas de ki. Isso todo mundo sabe. O Taka some e regenera. Na última atualização, nefaram essa habilidade, Pois estava concedendo muita cura ao Taka, com o cooldown muito baixo. Era difícil pegá-lo. Agora ela cura menos e custa mais ao longo do jogo. Só volta ao normal, ou seja, com custo-benefício bom, no overdrive dessa habilidade. Essa habilidade é encerrada antecipadamente se o Taka atacar ou sofrer dano direto. Torre, flares e minas podem detectar o Taka quando ele estiver invisível. Habilidade C X-Retso, Ultimate Taka pula e acerta uma facada dupla no alvo, causando dano cristal explosivo e contínuo. O dano é assombroso com ele cristal. O alvo sofre uma ferida mortal, que reduz a cura em 33%, e segue causando dano pelos próximos 3 segundos. E também concede pilha de ki bônus. Essa habilidade serve para finalizar o alvo, ou se aproximar dele, e também serve para fugir. Ela tem um alcance muito bom. Você pode mirar em um Minion longe da batalha e utilizar o Mortal Strike para continuar fugindo. Overdrive das habilidades Saiba qual habilidade deixar ao máximo. Para alguns players, as habilidades B e C são indispensáveis, e precisam sempre estar ao máximo. O Taka, de um tempo para cá, saiu da guilda dos assassinos sanguinários. Ou seja, ele agora ajuda o Lane a matar a galera, e não fica finalizando sozinho. Por isso, em ambas as builds CP e WP, é recomendado deixar a habilidade C no máximo. Sobre a habilidade B Se você estiver ficando sem mana no jogo, e o cordal não está te ajudando e tudo mais, Dá over na habilidade B. Deixa ela no máximo. Ela vai te ajudar muito, pois vai recuperar sua vida, e se você deixar ela no máximo, ela não vai custar tanta mana assim. Caso contrário, em um jogo mais fácil, com uma stomp maior, pode dar over na habilidade A. Assim você terá um dano maior. Entretanto, você vai sacrificar o custo de mana menor, e recuperação de saúde. Build Saiba qual build fazer para o Taka, WP e CP Começando pela WP A que eu recomendo é a seguinte Tencion Storm Atlas Aegis Bota o Atletes Breakpoint Com a build CP, você pode começar pela Storm Outer Shock Broken Meat Atlas Aegis E a Bota o Atletes Pelos itens, já sabemos que ele não é mais aquele cara, que pula e resolve sempre. Vai precisar ter um bom controle das habilidades e itens, tipo Atlas, que é fundamental para parar o Ringo, um Vox ou qualquer herói que precise de speed e ataque. As duas builds que recomendei são muito fortes contra qualquer oponente, fazendo preferencialmente CP contra heróis com vida alta, tipo Lance ou o atual Glaive. Jeff, vale a pena fazer o Clockwork para o Taka? Bom, não mais. O Clockwork sofreu algumas alterações nas últimas atualizações. E com a chegada do Storm, tudo mudou. Para finalizar o assunto das builds, defesa é fundamental, então nunca esqueça o seu Atlas ou a Aegis que são fundamentais para o Taka. Melhores composições com o Taka Qualquer suporte que anula o Django da equipe adversária ou aplique buffs ajuda bastante. O Taka é meio solitário e se ajusta com a maioria dos suportes. Citarei alguns exemplos de suportes que se saem muito bem jogando com o Taka. Keterine Aplica Stun e ajuda o Taka a finalizar o adversário. Além de ser uma ótima linha de frente. Ardan Prende os adversários com sua Ultimate e aplica Buff de velocidade e escudo no Taka com sua primeira habilidade. Adagio Concede Buff, Cura e causa Stun com a sua Ultimate. Fim Causa Stun e é uma ótima linha de frente. Uma composição em especial que eu recomendo é Adagio Lane CP, Taka WP na Jungle e um suporte tanque que tem algum tipo de Stun. E que seja um Tunker. Exemplo Lance, Finn, Keterine. Essa composição é muito forte. O suporte irá receber todo o dano na linha de frente e aplicar Stun. Adagio irá conceder buffs do Taka e dar Stun aos adversários com sua Ultimate. Recomendo que teste essa composição com seus amigos, como o Gankar. Taka sempre escolhe um herói com muito dano e pouca vida para matar primeiro. Geralmente é o Lane, mas também pode ser o Jungle. Aproxime-se do seu alvo sem ser visto. E comece utilizando a habilidade C. No momento que estiver corpo a corpo com o adversário, aplique Atlas. E use sua habilidade A para causar dano e desviar dos ataques perigosos do seu adversário. E se algo não correr como planejado, utilize sua habilidade B e corra como se não houvesse amanhã. Heróis que o Taka tem vantagem. Taka é forte contra heróis que tem saúde baixa ou mobilidade lenta. Se o herói adversário possuir essas duas características, a vantagem será gigantesca. Um exemplo é a Celeste. Ela causa bastante dano. Entretanto, possui saúde baixa e mobilidade lenta. Se você é um Taka e foi solado por uma Celeste, sinto muito, meu querido. Mas você falhou na vida. Citarei alguns exemplos de lanes que o Taka countera. Ringo, Kestrel, Samuel, Celeste, Vox, Baron. Entre outros com as mesmas características. Entre esses heróis citados, a Kestrel é que pode dar mais trabalho. Então tome cuidado com ela. A Gwyn poderia estar nessa lista. Entretanto, sua habilidade A revela a localização do Taka quando ela está em modo furtivo. Além disso, ela ganhou um buff e entrou no meta atual. Então dessa vez, vamos deixar ela fora da lista. Citarei agora alguns exemplos de jungle que o Taka tem vantagem. Glaive, Sky, Hain, Jolie. Vocês devem estar sem entender nada. O Taka, ele tem vantagem contra o Glaive, a Sky, o Hain e a Jolie? Sim, e eu vou explicar o porquê. Glaive, Hain e Jolie. Tem bastante dano, porém mobilidade lenta. Hain é um claro exemplo de muito dano e pouca mobilidade. Ele não consegue acertar a primeira skill no Taka. Apenas ataques básicos e a segunda habilidade. O Taka aproveita essa vantagem e vence o Hain. Isso também vale para Jolie e o Glaive. A Sky tem bastante dano e boa mobilidade. Porém, ela tem saúde baixa e quando se trata do Taka, ela anda na corda bamba. Um Taka habilidoso pode desviar da sua primeira skill e meter a farcada com sua habilidade C. Aplicando atras logo em seguida quando estiver corpo a corpo com ela e desviando dos seus ataques com a primeira habilidade e a eliminando. Cuidados necessários. O primeiro cuidado que alerta é sobre a visão do mapa da equipe adversária. Isso mesmo. Sempre verifique se tem minas nos locais estratégicos, pois elas revelam sua localização quando você estiver no modo futivo. Você ainda não sabe quais são os locais estratégicos que as minas costumam ser posicionadas? Bom, há um tempo atrás eu preparei um vídeo falando exatamente sobre isso. Se você ainda não viu, confere o vídeo que está aparecendo no card nesse exato momento no izinho aqui na sua tela ou no link na descrição desse vídeo. O segundo alerta que eu quero dar para vocês é sobre o Reflex. Tenha sempre com você um Reflex Block. Apesar da sua primeira habilidade ter um efeito semelhante ao Reflex, você não terá ela disponível a todo momento. Taka tem saúde baixa. Se você sofrer algum instante, será eliminado em segundos. Quer aprender mais sobre o Reflex Block? Então confere esse vídeo que está aparecendo no card nesse momento ou no link aqui na descrição desse vídeo. O segundo alerta é contra heróis que possuem muito ataque speed. O uso do atras contra eles é indispensável. Aplique o atras sempre que estiver corpo a corpo com o herói adversário. E mais uma vez, se você ainda não sabe o que é o atras ou como ele funciona, confere o vídeo que está aparecendo no card nesse momento ou no link na descrição desse vídeo. O último alerta é o seguinte. Tenha muito cuidado quando confrontar Lyra, Koska, Petal ou Fortress. Esses heróis têm grande vantagem contra o Taka. Então é isso, jovens bem gloriosos. Eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado. Deu bastante trabalho preparar esse conteúdo para vocês, mas espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam da nossa meta de like que eu falei no início desse vídeo. E da enquete que eu fiz também lá no início do vídeo que está aí no card. Vote no próximo herói que você quer ver aqui de como jogar. E eu irei fazer um tutorial desse herói aqui para o canal. Por favor, não se esqueça de avaliar esse vídeo. Deixe seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Aqui na descrição desse vídeo estão todos os vídeos mencionados e as redes sociais do canal. Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold. Tchau!